Você está me tampando igual o Mike com as alças com um negócio aqui na frente Vamos! Mostra a torcida lá, mostra a torcida lá Vamos! Não reaction! Sem reação, sem reação comér! Eu vou ter reação! Eu vou gritar! Sem reação! É cacinta! Eu estou cagado! A comér é forte! Amor, te amo! Te amo! Oh meu Deus! Sem fechar os olhos! Tchau! Tchau! Vai te lascar! Cacinta! Vai te lascar! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Uaaaaaaaaaah! Uaaaaaaah! 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 Imagina! Mas uma coisa aí né? Uuuh! Let's Go! A Conex Fortes! Eu vou peidar! Mas onde ela joga com o pé? Para cima? Puta escrito! Agora pra cima? Agora pra cima? Agora pra cima? Se esse negócio abrir, lascou, meu amigo Vai ser muito baia Vai ser muito baia Vai ser muito baia Se abrir, perdeu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu não vou deixar a gente descer Ih, mas vou parar Seriedade total Somos homem livre e ovo de preto Viramos Tira 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 Tira